Durante a live Agro Mais Energia Renovável e Agenda Climática realizada na manhã desta terça-feira, o presidente da Datagro, Plínio Nastari, falou sobre as experiências que o Brasil poderá levar à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, também conhecida como COP26. Para ele, a energia renovável e sustentável na utilização de biocombustíveis em larga escala deve ser o principal destaque brasileiro no evento. O Brasil tem uma grande oportunidade de levar para a COP26 a sua grande experiência em energia renovável, sustentável, na utilização de biocombustíveis em larga escala. Nesse último ano, o Brasil substituiu 48% da sua gasolina com etanol em gasolina equivalente, substituiu, a partir de março deste ano, 13% do diesel fóssil com biodiesel e tem a possibilidade, em breve, de continuar avançando na área de biocombustíveis sustentáveis com biometano, com bioquerosene para a aviação e outros avanços que devem seguir. Essa experiência muito exitosa, ela se reforça com a criação do Renovabil, que é uma regulamentação da utilização da utilização de biocombustíveis, fazendo com que toda esta produção seja certificada por critérios internacionais de eficiência energética e ambiental e que, segundo esses critérios, garantem, inclusive, que a produção de biocombustíveis está livre de qualquer ameaça, qualquer possibilidade, inclusive, de risco à preservação dos biomas protegidos. Então, desmatamento zero garantido para esta produção de biocombustível certificada, sustentável, através de uma regulamentação que foi criada por uma lei amplamente discutida pela sociedade civil, aprovada por massiva maioria no Congresso Nacional, com ampla discussão de todos os agentes envolvidos, portanto, muito robusta. E isso tudo tem a oportunidade de ser a grande vitrine, a grande experiência que o Brasil poderá levar à COP26 como contribuição, exatamente no momento em que o mundo está aflito por medidas que permitam implementação imediata para controle do aquecimento global, utilizando a infraestrutura existente, utilizando os recursos já disponíveis e fazendo com que isso tudo seja possível. Então, é esta experiência exitosa que o Brasil tem a oportunidade de levar para a Glasgow na COP26.